Música Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão, La IHRA ou no Orçamento, Atocelo Reclamante Subsídio Fim do Ano, Dólar Atosroa. Vice-Primera-Ministra no Ministro de Solidariedade e Social na Inclusão, Armanda Berta dos Santos Ateten, Orçamento NB prevê para subsídio Fim do Ano, Dólar Atosroa, Cada Uma Cain e Território Nacional, Executa Roto Oana, Tambane Ministério da IHRA ou no Orçamento, Atocelo Fale Reclamante Siram. Armanda Hactuir, Atocelo Reclamante Iracné, Governo Precisa Foditão Orçamento Ratificativo, Maibé Labela Oana, Tamba Mandato Governo Besicramata Oana, Nunei Reinfale Governo Fongo. Conselho Ministro, Aprova Oana, Maibé Terhengele, Sr. Presidente, SIDAC Promulga, SIDAC Promulga, E estamos lá em Orçamento, Precisa Orçamento Ratificativo. Governo Fongo, Maibé Labela, Governo Esporcio, Maibé Terhengele, Conselho Ministro, Aprova Oana, Maibé Terhengele, SIDAC Promulga, Maibé Terhengele, SIDAC Promulga, Tentela Belhalba Tito, Portanto, SIDAC Promulga, SIDAC Promulga, Tinerimba Rua Nulo Resingua, Governo Hala Oana Pagamento Subsídio Fim Do Ano, Orçamento Tocone Nulo Resin, Ba Agregado Família, Ramutuk Rium Atos Tolo Tolo, Atos Lima Lima Nulo Resin Rat, Os beneficiários Rium Atos Tolo, Tolo Nulo Resin Siá, Atos Siá Lima Nulo Resin Rat, Enquanto reclamante Subsídio Fim Do Ano, Besic Rium Tolo Nulo. No Orçamento Nebe, Governo Prevé Ba Subsídio Fim Do Ano, Ramutuk Tocone Nulo Resin, Agustin Dacosta, Selina López, GMN